Ocupando espaço, qual domina o gangue, o que vocês querem ver? Ocupando espaço, qual domina o gangue, o que vocês querem ver? Mocota que eu esperava por isso, sinceramente te bater vai ser meu ofício Porque meu parceirinho você não passa de ovelha, e hoje perante a eles vai ser seu sacrifício Você tá bolado, tá achando que vai arrumar uma coisa, comigo parceiro já saia Até porque sinceramente você não vai ter louva, sai da batalha eu vou te pôr pra lavar louças Ou pra lavar suas roupas sujas, que a gente tem que acertar e você sabe disso Até porque meu parceiro hoje vai ser difícil, de você passar na minha frente porque eu já acelerei no nitro Tô boladão pronto pra te bater, até porque no rap você já não surpreende Porque se você quiser arrumar alguma fita vai ter que pensar bastante que esse grano é o Megamente Eu sou o Megamente, tá ligado o que geral entende? Eu sou o Megamente, isso é verdade Eu me tromei, mas eu que domino essa cidade Então você sai da frente, agora você aprende Até porque você sabe que você não surpreende Na moral você tá de touca, eu vou lavar louça, rima suja Eu vou lavar sua boca, então é essa a questão Aprende que agora você é banha, puja ou não Há muito tempo você esperava a tal batalha Você é um lixo de voceão, já não espero nada Essa é a questão, então você aprende Porque Jonão ele chega, na base surpreende O beat até para, Jonão até repara E cada rima que eu mando é um tapa na cara Certo família Votação, fechou? Votação Por ordem de rima, quem gostou das rimas do solo, o barulho? Capitei Quem pensa diferente, acha que o Jonão levou o primeiro round de barulho? Por vocês, um a zero, Jonão Mas nem tudo tá perdido, né moleque? Fala pra ele, Jonão E aí, DJ? Levanta a mão de novo, vai Levanta a mão de novo, eu sei que você quer levantar a mão Vou chamar, vou chamar Aê Inspirando sabotagem, o sistema vai sabotar, vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai morrer E aí, sabotagem, eu encontrei meu pão no carro Vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai morrer E vem o gol Oh, 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 oh 3, 2, 1 3, 2, 1 1, 2, 3 Eu vou contando, 4, 5, 6 A vitória eu anuncio pra vocês Mas de derrota, a ódio é a sua vez Então você aprende, aqui Jonão entende Até porque eu sei, sua mente se prende Cê tá prendido, só que tá rendido Cê é macabro, tá repreendido É essa a questão que eu mando agora Até porque cê sabe, meu rap é a lei que vigora Tá de noite, quem diria Hoje é só de uma noite, cê não vê a luz do dia De você, eu não espero nada Essa foi a rima que você mandou olhando na minha cara Até porque minha rima aqui vai ser um artefato Tá tudo bem, eu amo ser o desacreditado Até porque parceiro, você quer contar 1, 2, 3, ele quer improvisar Só que eu contei e fico esperando Só esse patinho feio voltou então Qua, 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 qua Sinceramente, meu parceiro Você sabe que essa rima minha Aqui é escopeta É tiro de escopeta, também bala na gaveta Cê fica com a cidade enquanto eu domino o planeta Porque você sabe que aqui eu sou o rap hostil Sabe por que você se sucumbiu Como diria o Racionais Eterno Mano Bral Entrei pelo seu rádio, tomei e você nem viu Terceiro! 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 Aí família, não me levem a mal, tá ligado? Não me levem a mal Mas faltou 50 centavos nesse clito aí, né, tio? Se vocês querem terceiro round, é terceiro, tio É disso que eu tô falando, tio 50 centavos muda a vida de muita gente, certo? Se a passagem de ônibus fosse 50 centavos aí, barato Aí, ó, que firmeza Certo? Aí, então fechou Terceiro round, para ou ir pra pra ver? Nossa, você é louco, moleque, tá com... Aí, DJ, tá preparado? Geral, levanta a mão pro terceiro round, certo? Solta a mão, escorra! Ei, agora eu vou ter que puxar de novo, agora eu não sei o que vai lá Agora, meu Deus, para, meu, agora Não sei, tem cena, para Esse é o grito da favela que a Terceiro vai ouvir Família, Terceiro! Família, Terceiro! Esse é o grito da favela que a Terceiro vai ouvir Família, Terceiro! Família, Terceiro! Oh, oh, oh! Você falou que a minha mente estava presa Mas eu sinto em te dizer amigo, isso não é verdade Até porque eu sou o maloqueiro Pra quem tem a mente livre, não vão existir nunca grades Isso que eu te falo meu parceiro Você sabe que a rima é que ela chega e já contagia O João não perde, porque ele é um chorão Minha rima é tão natural quanto a luz do dia Quanto a luz do dia demorou, a ideia foi-se E a minha rima é natural quanto a luz da noite Até porque eu vou te dizer, eu também tô na prisão Eu represento 509 E Não representa nada, até porque você não sabe nada Sou improvisado aqui na rua Até porque eu vou ter que explicar O que ilumina a noite, meu parceiro Chama-se lua É, realmente, na moral Os caras falam do meu pote, eu brilho como a lua igual Até porque você sabe, você antecipe Você viu a lua, mas o João não é o próprio eclipse Você não é, até porque isso é um evento raro E aqui na batalha manda mal Pra ganhar o João não vai apelar pro próprio cânio Tá achando que vai vencer? Você é burro ou quer um real? Realmente, tem um desastre Até porque vai lá pro passe É estrela cadente, meu mano Você fazer uma rima boa é só em 500 anos Estrela cadente é o seu sonho que passou voando Até porque parceiro, você é horroroso O João não chega na batalha todo choroso Qual foi? Você quer piques ou quer presente misterioso? Ah, na moral, que cara cabuloso Ele tá falando que eu tô cheiroso Até porque eu faço apelo Estrela cadente é de sonho Mas eu sou seu pesadelo Uouhhôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.